No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês 10 nomes que são comuns em inglês e como pronunciá-los corretamente. Are you ready? Hey guys, aqui é o Thiago do canal The English Den. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vamos lá, no tópico de hoje, vamos falar aqui sobre 10 nomes que são comuns em inglês e também como a gente fala, como a gente pronuncia esses nomes corretamente, beleza? Então vamos lá. Number one, name number one, Andrew. Andrew, repeat, Andrew, ok? Por sinal, é muito comum os nomes em inglês terem a versão reduzida, the short version. Então, por exemplo, uma versão reduzida de Andrew seria Andy, ok? Então, Andy não é nome propriamente dito, é a maneira, é a forma reduzida do Andrew, ok? O nome mesmo da pessoa é Andrew, mas aí todo mundo chama a pessoa de Andy, ok? Então, Andrew, Andy. Name number two, Matthew. Matthew, 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 ok? E a versão reduzida é Matt, Matt ou pode ser Matty, ok? Matt, Matty, são versões reduzidas aí. Third name, Hugo, Hugo, pra gente aqui no Brasil é Hugo, né? A gente fala Hugo, mas em inglês seria Hugo, 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 ok? Name number four, Timothy, 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 ok? Timothy. Em português seria equivalente a Timóteo, né? Mas em inglês é um nome bem comum, Timothy. E o short version aqui seria Tim. Tim, então se você vê alguém, Tim, provavelmente o nome dessa pessoa é Timothy, ok? Então, Tim, Timothy. Por sinal, eu posso até gravar um vídeo no futuro falando sobre isso, dando mais exemplos de nomes e os seus respectivos, digamos, as suas respectivas formas abreviadas, né? Porque geralmente isso é bem comum. A pessoa tem um nome ali no documento, na certificação de nascimento, na certidão de nascimento, mas no dia a dia as pessoas chamam pela versão reduzida. Eu posso gravar um vídeo no futuro dando mais exemplos sobre isso. Me conta aqui nos comentários se você quer ver um vídeo sobre isso, e aí eu preparo um, beleza? Name number five, Nathan. Nathan. Algumas pessoas aqui no Brasil tem esse nome, a gente geralmente pronuncia Nathan, em português, né? Em inglês seria Nathan. Nathan. Beleza? Bom, agora foram cinco nomes de meninos, vamos para cinco nomes de meninas, ok? Here we go. Name number six. Heather. Heather. Ther. Th-th-th-ther. Heather. Ok? É um nome comum de menina por lá. Ofilia. 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 Aqui pra gente é Ofélia, né? Ofélia, mais em inglês, Ofilia. Beleza? Number eight. Charlotte. 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 Ok? Number nine. Kimberly. Kimberly. E geralmente a versão reduzida desse nome é Kim. Ok? Kim. Alright? Hello, Kim. Que seria Kimberly. Beleza? E o último nome aqui da lista de hoje é Abigail. 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 Pra gente aqui é Abigail, certo? Mas em inglês é Abigail. E o short version pode ser Abby, por exemplo. Hey, Abby. Hello, Abby. Alright? Então era isso no vídeo de hoje, pessoal. Um vídeo bem rápido e curto. Só listando aqui dez nomes. Cinco de meninos e cinco de meninas. E também ensinando aí pra vocês como pronunciar esses nomes corretamente. Ok? Me conte aqui nos comentários se você quer ver mais um vídeo sobre esse tópico. Talvez eu possa falar sobre as short versions dos nomes que são bem comuns. E é basicamente isso por hoje. Ok? Se você curtiu o vídeo, tá assistindo até agora, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com alguém que também vai gostar. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? O meu objetivo aqui com esse canal é te dar dicas e te ajudar a aprender inglês e a melhorar o seu inglês. Beleza? So, thank you very much for watching this video. I'm Thiago for The English 10. Keep rocking your English. And I'll see you soon. Take care. Tchau. Tchau.